e esse esse aí é o atubicat aberto esse é o programa o atubicat aquela é o slogan dele esse aqui é o atubicat aberto já depois de aberto aí você escolhe o que você quer fazer aqui ó tá vendo a flechinha aqui é download você fazer download e aqui é você converter aqui é para você converter de mp3 aqui as funções no caso aqui nós vamos baixar aqui uns playback então então eu vou pôr aqui no vídeo tá vendo a flechinha vou pôr no vídeo converte cliquei pronto ele já apareceu no jeito lá aí é só copiar o link lá da internet agora do youtube no caso aqui ó abri o youtube o link está aqui em cima então eu copio tá vendo aqui em cima ó aqui em cima aí eu copio aqui esse link aqui ó copio o link né ficou azul eu clico com direito e põe aqui copiar copiar copiei aí eu volto lá no atubicat lá embaixo embaixo que eu me ligueira subo ele né ó subo ele aí eu venho aqui nessa tarde aqui do atubicat e colo aqui ó ó abrir colar ó colei lá já saiu o link lá em cima em azul tá vendo ó aí é só pôr aqui pra baixar ó tá vendo a flechinha aqui no baixar ó a flechinha aqui ó no baixar ali é só você pôr pra baixar ó ó põe pra baixar aí beleza jóia aqui ó aqui no caso aqui eu tô baixando em mp4 mas ele tem o recurso ali do c você pôr em mp4 e já onde você quiser então isso aqui eu faço só pra fazer esse vídeo aqui que eu fiz isso aí vou cancelar aqui ó que eu vou colocar o que o os playback que eu vou baixar pro toninho vai ser em wave ó cancelei né então em wave é aqui embaixo a configuração ó você vem aqui ó ó perfil ó perfil deixa eu ver ó ó perfil de saída tá vendo aqui ó ó onde tá a flechinha ali ó perfil de saída ó no caso aqui eu coloquei ó não ó eu coloquei não conversão você entendeu agora você escolhe o formato que você quer aqui ó nessa nessa mesmo nesse mesmo rumo aqui da o não conversão tá vendo a flechinha correr aqui ó não conversou aí você vem aqui no final ó clica aqui pra você abrir os formatos que você quer ó ó ó ó ó clicou aqui ó lá ele abriu os formatos ó aí você escolhe o formato que você quer lá ó tá vendo ó vai tá pegando sombra aqui por quê tá pegando sombra aí você escolhe o formato ali ó tem não conversão conversão 3gp 2gp aprendido avi de estandarte e aí vai pra celular aí vai descendo e mp4 mp3 ó você entendeu aí no caso aqui eu vou baixar em wave eu vou colocar no formato wave esse é o programa aí você grava do jeito que você quiser beleza 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 beleza